Deus fala assim pra você nesse dia, eu ouvi a tua voz neste lugar, eu ouvi o teu coração neste lugar, sinto a presença de Deus, sinto Deus aqui falando com alguém, Deus fala assim, eu ouvi a tua voz neste lugar, eu ouvi o teu coração neste lugar, já estou chegando neste lugar com providência, já estou agindo neste lugar, ainda hoje você terá um sinal no fim desta prova, ainda hoje você terá um sinal da benção nas tuas mãos, ainda hoje você terá um sinal que confirmará o fim desta prova, o fim desta enfermidade, o fim desta humilhação, o fim desta situação na tua vida financeira, o fim desta rejeição, Deus fala assim pra você, ainda hoje você terá um sinal filha, ainda hoje você terá um sinal filha, é com você que eu falo nesse dia, o Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, venha Deus mostra alguém, uma situação que você fala, não vejo sinal, eu não vejo como sair dessa situação, eu não vejo uma saída, mas hoje Deus fala assim pra você, levanta tua cabeça, continue crendo, continue acreditando, que hoje eu te dou um sinal neste lugar, que hoje eu envio um sinal pra você neste lugar, e você vai ver sim, e você vai ter esperança no teu coração, no fim desta prova, e a benção nas tuas mãos, não temas, creia, porque eu ouvi a tua voz dentro deste lugar, eu ouvi o teu coração neste lugar, você tinha motivo para murmurar, você tinha motivo para reclamar, você tinha motivo para se desesperar, mas eu ouvi a tua voz dizendo, Deus vem me socorrer, Deus vai abrir essa porta, Deus tem cura pra mim, Deus tem milagre pra mim, foi isso que eu ouvi sair da tua voz, foi isso que eu ouvi sair da tua voz, foi isso que eu ouvi sair da tua voz, Deus vai abrir a porta pra mim, Deus vai mandar o socorro, Deus está me ouvindo, Deus me ama, Deus está me ouvindo, e isso eu ouvi, estou chegando com um sinal grande, a benção que vai alcançar você, vai alcançar muitas pessoas, Deus, a benção, o milagre que vai acontecer na tua vida, vai alcançar muitas pessoas, muitos vão ficar sabendo esse milagre, e muitos vão acreditar, queridos, a palavra de Deus fala que Paulo dos Filhos estava dentro da prisão, acorrentado, açoitado, porque eles estavam pregando a palavra de Deus, foram presos inocentes, mas lá estavam presos, açoitados, mas eles começaram a orar e adorar perto da meia noite, e a Bíblia fala que Deus no céu mandou o socorro pra aquele lugar, um grande terremoto, um sinal que as portas estavam se abrindo, isso aconteceu, o pessoal diz assim, um grande sinal, eu vou mandar pra você, e você vai ver sim que as portas estão se abrindo, esse sinal vai mostrar sim pra você que essa enfermidade está saindo, esse sinal vai mostrar pra você uma solução, a ir pra tua vida financeira, e aquele sinal foi um terremoto, perto da meia noite, Paulo dos Filhos acorrentado, estava ali tendo motivo pra chorar, estava ali tendo motivo pra desistir de tudo, estava ali tendo motivo pra não abrir nem a boca mais, e se sentir humilhado, mas não aconteceu isso não, queridos, perto da meia noite, Paulo dos Filhos começaram a orar, e adorar, e o louvor e a oração alcançou o céu, e quando a nossa oração, nosso louvor alcança o céu, o céu fica em movimento, o céu manda a resposta pra terra, e isso aconteceu, um grande terremoto dentro daquele lugar, a pena com a oração e o louvor de duas pessoas feridas, machucadas, inocente, Deus fala, eu estou vendo você ferido, eu estou vendo você machucado, inocente, eu estou vendo você nessa situação inocente, estou mandando o sinal, um socorro pra tua vida, e o terremoto aconteceu, as cadeias, todas as cadeias que estavam ali dentro, foi aberto, o milagre foi grande, a Bíblia fala que todas as portas se abriram, e Deus fez um grande milagre, e saíram daquele lugar, eu quero falar pra você algo, uma grande bênção vem sobre a tua casa, vai dizendo amém, uma grande cura está vindo sobre a tua vida, uma grande transformação do trabalho financeiro está vindo sobre a tua vida, uma grande transformação do trabalho financeiro está vindo sobre a tua vida, sentimental, vai dizendo, eu creio, recebo, vai recebendo o que é Deus falando com alguém, queridos, quero ler pra você, que está em Atos 16, nós vamos ler no 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os exércitos do cárcere se moveram, e logo se abriram, e todas as portas foram soltas, e todas as prisões de todos, perto da meia noite, naquele mesmo dia, passou da meia noite, perto da meia noite, todas as portas foram abertas, as cadeias, as correntes, Deus fala pra você ainda hoje, te darei um sinal de grande bênção na tua vida, ainda hoje, você verá algo acontecendo na tua vida, você verá uma saída aí na tua vida, você vai ver algo acontecendo, faz em que tu és o nome do Deus de poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu apresento a vida dessa pessoa, eu apresento todas as áreas da vida dela, socorre pai, socorre Deus, faz um milagre no nome de Jesus, amém queridos, fico com Deus, Deus abençoe a tua vida, se você gostou do canal, se inscreva, aperte as notificações, deixe um comentário para você queira essa palavra.